Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser, eu acho que é um episódio final, porque eu acho que no fim vou-se fazer só um episódio tour da casa toda, sem os equipamentos, mas hoje é o episódio final, não vou dizer da nossa série, mas temos a ver já, porque eu acho que isto vai continuar com a parte da decoração, com o meio de episódios obviamente, mas na parte da renovação, hoje é o episódio final. Em termos de obras está tudo, eles literalmente só têm que tirar tralha e... e autoculantes e fitas e coisas, o resto acho que está tudo. Portanto, temos aqui o interior da casa, o interior da entrada da casa, já está tudo pintado, já temos os ledes cá em cima, fixos, e já temos aqui, algo que nós pedimos, eu acho que eu vos cheguei a dizer, nós pedimos para se fazer este tema destas molduras com esferovite, já não fomos a tempo, houve algumas sugestões a dizerem para nós optarmos com madeira e não esferovite, já não fomos a tempo. De qualquer forma, isto ficou bem mais alto, porque supostamente nós íamos fazer uma moldura em baixo e uma moldura em cima, portanto, como é que é um bocado mais alto, eu acho que é um lugar grande problema de tipo, de gin, arranhar, nós íamos com andris, acho que é um lugar grande de stress. De todas formas, também favorito estas coisinhas, tipo estas... acham que se estragarem também, isto foi tipo 1,79€ cada 2m, portanto, compra-se e faça de novo, ou de calhar na altura até se compra, se estragar por algum motivo, compra-se e faça de madeira, ou é, tipo, não é dramático. Acho que ficou muito giro, idealmente íamos pôr 3, mas depois, por algum motivo, eu acho que por causa das medidas, não sei, mas até achamos que está a dizer assim, porque assim, no meio, a ideia, se aproximar, é, a ideia é pôr, eu acho que eles pintaram também as sancas, e acho que eles vão estar aqui no meio. Um toque espota a secar ainda. Não, está bem. A ideia é aqui no meio destas duas molduras pôr tipo um espelho, mais ou menos do mesmo tamanho que as sancas, assim fica tipo, espelho, sancas, esperam? Está até isto. As luzes, não sei se conseguem perceber, nós agora já estamos a vir aqui à grande que na verdade estamos a ir aqui, mesmo antes de irmos para o aeroporto, portanto, já sabem que é o vosso próximo vídeo, mas se queria estação de vlog, tenho que esperar para ver onde é que vamos, aperto. As luzes, não são feridas, estas são as que tais que faltavam, estarem ligadas e estarem para cima, porque eram as mais quentinhas, e eu devo dizer que está perfeito, porque não está amarelo demais, não achas? Está tipo, não está amarelo demais, não está frio demais, está a luz perfeita, tipo, cozy, mas não demasiado cozy, está perfeita, perfeita, perfeita. Portanto, aqui está a terminar, não há nada mais. Eu acho que elas têm só que pôr aqui na porta, cenas que faltam. Faltavam aqui coisas na porta, falta o binóculo, falta tipo a fechadura e não sei o quê, mas isto são detalhes, ok? Anyways, já agora, sou a única que gosta de carregar interruptores. Bem bem, ok, vamos deixar ligado. Anyways, os quartos estão terminados, eu acho que aqui é muito óbvio, não é? Estão a ver, o BF realmente trabalha mais que eu, porque ele tem direito a luz e eu não. Terminado, é só tirar estas coisas, os puxadores. Toques. Aqui deste lado é o meu estúdio, não tem luz, não deixo que eu prender para isto, mas pronto, também está terminado, também só falta tirar este plástico, este papel. Agora, já temos interruptores para a casa bem. Devo dizer. E temos este aqui, que liga a luz daqui deste pseudo-corredor, onde estamos. Temos aqui três luzes, três interruptores. Então, um, liga e desligar a ventoinha. Eu acho que já vamos mostrar isto no último vídeo. O outro é para o espelho e o outro é para as luzes de cima. Love it. Aqui, não houve qualquer tipo de avanço, porque já está bem terminado, não é? É só tirar plásticos. Eu acho que depois, quando fizer o vídeo do tour, o que vocês acham? Faço, tipo, a tour da casa, aqueles vídeos bem aesthetics e não sei o que, e faço pausas em cada divisão só para fazer, tipo, tirar as películas para fazer, ASMR, e depois passo para a próxima divisão, porque o meu musiquinho é soothing, e depois vou fazer, tirar tudo o que é plásticos, se me deixarem, porque eu não sei se eles vão tirar, porque acho que, claro, vão andar aqui a limpar a casa, portanto, eu não sei até que ponto é que eles não vão tirar os plásticos. Eu espero que deixem os plásticos, porque é satisfatório, ok? Aqui está a terminar, também falta tirar só plásticos, tanto de chuveiro, como daqui, como daqui, pronto, o normal. Agora, aqui na sala, claro, já temos as luzes por cima. Love the color. Já vamos à pedra, já lá vamos. Eu sei que vocês estão tão associados por umas cámaras. Temos, obviamente, aqui dentro da cozinha, que é aquela ali que convém, agora assim, lá de lá não conseguem ver a diferença de temperaturas. as luzes por cima são mais frias, e as outras são mais quentinhas. Mas aqui temos três, which we love. Uma, acende metade das luzes na sala, ok? A segunda, acende a outra metade, portanto, pode ter metade das duas. O luz ambiente é fixe, e é o que eu mais gosto. Esta, assim, é a luz ambiente, é esta. Esta tirãzinha que nós metemos aqui. Pá, isto, imagina, é à noite. Eu vou filmar e não sei que é que está só esta luzinha. Love it. As bocas. Love it. Ok. Vamos acender todas as pessoas que vão fazer aqui. Só temos a nossa pedra, então é assim. Esta pedra é linda. Se nós sabéssemos o que sabemos hoje, tínhamos posto a mesma pedra. Vocês vão ver cá, aqui, uma discrepanciazinha entre a pedra e a parede. Está lindo? Está perfeito? Não. Chateia-me um bocado. Chateia. Porque a pedra é mais brindosinha e a parede é um bocado mais acinzental, é mais cheira. Mas, pá, living and learning é o quê? Tipo, it's done. Devo dizer, eu gosto mais da pedra do que da parede. Como é que é possível que nós escolhemos a parede primeiro? Anyways, temos aqui a nossa península linda. Calma, drum roll. Eu ainda não apontei para a pedra. Ainda não apontei para a pedra. Ninguém viu a pedra até agora. Península, maravilhosa. Ela é um bocadinho mais brilhante do que parece. Está um bocado suja. Não é 100% glossy, mas é polished. Eles dizem que é polished. Pronto. Linda. É linda, linda, linda. Pronto. Temos aqui um feature que eu devo dizer que é o meu feature favorito. Aponta para a QBF. Vamos... Isto são coisas que tipo só os adultos percebem. Porque reparem. Vocês clicam aqui e rodam. De repente temos fichas. Desculpem lá. Se isto não é a coisa mais adulta que vocês viram aqui, eu não sei o que é. Eu acho que isto é mega adulto. And I love it. Aqui também, neste lado da ilha, não sei... Na ilha não, eu tenho a minha inserida. Península. Península. Temos gavetas para arrumar coisas. Estes de panelas, eletrodomésticos, cenas. Portanto, temos 4 gavetas gigantescas com arrumação. Which we love também. Escolho ou faço Portugal ou Espanha. Península. Dead jokes, dead jokes. Ok. Deste lado, agora vocês conseguem ver, provavelmente, se calhar tem que acender a luz da cozinha. Para vocês perceberem a diferença nas cores. Eu acho que durante o dia, imagina, quando a luz do sol está a bater, não se vai entrar muito. Honestamente, devíamos era ter metido a mesma coisa. Não façam a mesma coisa que nós. Não escolham uma parede e depois vão buscar uma pedra. Nunca vai ser sempre tanto igual. Mas eles escolherem uma pedra e meterem tipo a parede e a pedra tudo igual. Tipo contínuo, sabem? Para a living and learning. Mas pronto, isto é um bocado mais cinzante, isto é um bocado mais branco. Nós gostamos até mais da pedra do que da parede. Mas pronto, está-se bem. Eu acho que não fica mal. É só tipo uma diferençazinha. Adoramos isto, que foi acabado por ser metido. Não estava aqui? Ah, pois não. Temos aqui um ralo azul que também tem uma película boa para ser tirada. Temos aqui a pedra de ladex. Nós durante o time sempre achámos que isto ia ter móvel aqui. Mas afinal acabou por ter pedra. E love it. O nosso maravilhoso lavatório que é uma bacia gigante. Tipo a de loiça, gigantesco. Para lavar os bebês. Para lavar os bebês, sim. Oh pá, eu tenho que contar esta história, desculpa. Então, o meu pai veio aqui a casa. O meu pai tentava acompanhar, os nossos pais tentavam acompanhar a obra imensa, a sentir imensasina como nós. E o meu pai veio aqui e depois olhou para o lavatório e disse Ah, vocês viram um lavatório muito grande, isto é enorme. Tipo, para que é que eles querem um lavatório tão grande e não sei o quê? Isto é uma bacia gigante, de loiça, ainda por cima pesadíssimo. E depois viramos assim, epá, agora não vai ser muito útil, mas imagina, um dia quando tivemos uma criança, tipo, como não temos banheira, pôs a criança no lavatório. É por isto que eu não sou mãe, estou a entender. Não me cancela. E o meu pai disse, Rita, estás parma, tu não podes pôr uma criança num lavatório? Eu sim, porque não, pode ser útil. E ele, estás doida, indecímos-me, é de loiça, a criança bate com a cabeça e não sei o quê. E eu e o BF a pensarmos, pá. Sabemos que não, nós não estamos sequer a pensar nisso, por certo, again, não façam questões, tipo, não estamos nem aí. Mas a gente fala num futuro longínquo, então estávamos na casa, tipo, isto vai ter pedido, esta pia gigante, porque nós comprámos a pia um bocadro às escutas, tipo. Nós achávamos que era grande, não achávamos que era tão grande. Vamos ser sinceros, achávamos que era um T. Não, vá. Nós não achávamos nada desta outra coisa. Quando olhámos para isto, ficávamos os dois a olhar um para o outro e pensar, o que é que fizemos na nossa vida. É bem grande. Anyways, já sabemos que não dá para crianças. A Ginny também não vai ser lavada aqui, porque a Ginny e bem e a água não dá. Pá, olhem, tipo... Nós podemos lavar e fazer... Eu sempre quis isto para poder lavar, tipo, os lados das pias, sabem? Então pronto, temos este torneiro com esta cena. Isso. Pronto. Lovely. Temos aqui a nossa pedrinha linda, maravilhosa. Aqui por baixo temos a nossa placa, que agora acho que escolhi a branca. Não me arrependo. It's fine. Continuo a dizer, os móveis não são azuis, ok? Estas películas vão ser ótimas de ser tiradas. Mas isto tudo branco. Pensávamos que ficava bem móveis brancos. Sabíamos que íamos escolher uma pedra pós-branquiçada, mas com alguns acentos. Então escolhemos também uma... Bicha. Um fogão. Placa. Placa. Também branca. Está fechado. Exatamente. E aqui, e deem aspas, isto está fechado. Também branco. Aqui temos o nosso visual store. Marvellous. Não está nada a ser cocinado. Eu continuo a achar que isto são peças USB de lado, cada vez que olho. Tu nunca reparaste. Abre. Carregador USB. É bom, é informático, não é? Vê a saber o que é informático. Pronto. Aqui está tudo igual, não é? Quer dizer, só acabaram. E... Nós temos uma droga, um bocadinho nova para vos mostrar. Não, literalmente a casa não estava basicamente nem nada. Vocês não estão a perceber, mas tipo, eu já estou a receber mensagens de maldade dizendo Eita, já mudaste? Vais fazer mobilo ontem? Eu tipo, mas não me vou mudar. Nós temos que ainda mobilar isto, ok? Com calma. Com calma. Vamos, vamos nos mudar rápido. Não se preocupem. Na próxima vez que irem o vídeo já gastamos há 3 anos. Aqui é tipo, é mais do mesmo. Tipo, já estava terminada, não é isso, não? Já estava terminando. Faltava aparelhos de luz lá para cima, já meteram. Aquilo portanto estava a estar aí fechado e com cola que já está. A porta, olha, a porta por acaso ainda não está. Olha aqui. Esta é a lombreira. Bom senhores, de cá ainda vêm cá pintar. Também tem a semana toda. Serão que acabavam esta semana. Eles já disseram que acabavam isto mesmo. Mas pronto, está-se bem. Tipo, é... We are fine, mas nós somos tipo, nós somos tipo os mais do céu da vida. Pronto, ok? Este é tudo mais do mesmo. Já sabem. É de Iusbola. Portanto, olha. Esperamos um pouco que vocês tenham gostado. Temos aqui este Augusto também. Que bom. Gostei deste... De repente desligas tudo. Loft. Quem é do dentro do loft e do garage? Eu sou. Ok. Pronto, é isto. You guys. Chegamos ao fim da parte da renovação. Chegamos ao fim da parte da renovação. Espero que tenham gostado. Tiraram algumas ideias, tudo. Vão dizendo em baixo. Quanto à pedra. Acabámos por comprar uma pedra de marca branca, digamos assim. Ok, you guys. Tipo, se eu sou Sibéria na luta das pedras. Eu sei que há muita gente desse lado está na luta das pedras porque eu recebi N mensagens de uma luta a dizer tipo Rita, onde é que tu registraste a tua pedra? Eu sei. Tipo, a pedra é um stress. Pá. Tipo, sabem os preços das pedras? É tipo, nós não podíamos dar tipo 3 mil, 4 mil euros por uma pedra. Portanto, para arranjar uma de marca branca. E ficou muito melhor para o meu óbvio. Portanto, assim. Tentem arranjar pessoas. Tipo, nós no caso foi um senhor que é um canteiro. Que supostamente são pessoas que tipo tratam mesmo... É mesmo o nome deles. Tratam tipo de pedras. Nós não sabíamos. Tentem arranjar assim uma pessoa que tipo trabalha com pedras e que posso arranjar tipo alternativas às marcas grandes que são as que normalmente são vendidas nas grandes superfícies. Porque senão tipo é... Ah, não vem para a nossa. Mas pronto. Nós somos muito satisfeitos com a VEDA. Estamos muito satisfeitos com tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de escrever aqui para ler ao final. Estou aqui que estás. Estás ótima. E até à próxima vez. Adeus. Pico. . Terminamente. Estás. Aqui tem uma pausa com embaixo. Arias. Obrigado.